São 5 os nomeados na categoria de Best Ports Vizek dos IMA deste ano. Nós viemos passar um dia com cada um deles para te ajudar a tomar a decisão certa. Hoje é o dia da Carolina de Slanes. Não fomos assim, juro, acabei de acordar. And you can't reach me, and you can't reach me. You've got a broken heart, don't let them see it, don't let them see it. Assumir uma cena meio embarada porque eu sou boa e à frente do bom tempo. Duh. It's the love of a ser. O que é isto? It's the love of a ser. 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 It's only a new guy. Your words can. You're thinking through the mountains. You're changing my world when you're smiling. And I can't live without it. Não, I won't leave you hanging, hanging, oh no I won't leave you hanging, hanging, oh no I won't leave you hanging, hanging, oh no I'm too happy, I'm too happy Oh, it's good! Ai, que bom! Pessoal, precisamos fazer de boa calma, muito calma Dá uma volta disso Música 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 Já conhecias bem a música, mas agora ficaste a conhecer um pouco melhor do dia a dia da Carolina dos Ames. Um dos nomeados para os IMAs. Agora está de teu lado! Vota em MTV IMA.com Música 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 E aí